Eu pedi pra você cantar pra gente esse sucesso, essa música que você fez junto com ela, o clipe. Vamos nessa? Lucas Luca, ao vivo no Legendários! De chapinha na chuva, ou de pijama feio ou amarelo, toda descabelada, mesmo assim eu te quero. Com a velha calça jeans, na TPM unha por fazer, mesmo de mal de mim, eu vou estar com você. Oh, quanta coisa passou, você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer, né? Oh, enquanto o povo falou, eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer, quem sabe eu canta junto o Legendários! Sem maquiagem, quero amor Mesmo gordinha, depois dos filhos, quero amor Sem maquiagem, de manhãzinha, quero amor Mesmo gordinha, depois dos filhos, quero amor Eu te quero amor Como Deus fez e desenhou Eu te quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor Yeah Eu te quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor